Agora estamos aqui passando pela Praça da Madriz Pessoas acompanhando o grande monte de réis Ali a gente percebe o divino, pessoas do divino Espírito Santo Também ali o estandarte O divino Espírito Santo que acompanha aí o estandarte do Mastro São Sebastião E aqui o Mastro Muitas pessoas acompanhando Uma imagem muito bonita Muita gente, centenas de pessoas Aqui a gente acompanha um pouco E aí, qual a satisfação de participar desse momento aqui? Qual o seu nome? Qual a satisfação de participar desse momento aqui? Tô fazendo um promesso pra minha mãe É, né? É a segunda vez, já fiz com a minha filha Tô fazendo com um colega meu, mas tô fazendo com a minha mãe Legal Muito bom Valeu Eu fui em casa, já fui em casa E aqui é de volta E já tá de volta Valeu, valeu Valeu Vai acompanhar um pouco aqui Tentar passar aqui Muita gente Vamos tentar aqui Tentar passar aqui Mostrar um pouco O que é a correria De acompanhar o Mastro São Sebastião Estamos subindo aqui Pela rua Benedito Leite Tá saindo o ginásio de esporte No local onde acontecerá De frente ao lago São Sebastião De frente ao lago São Sebastião Acontece o levantamento do Mastro Olha aí Tradição em Caxias 139 anos de tradição Se repetindo Mastro São Sebastião Vamos passar aqui um pouco mais à frente Pra gente ter uma visão da rua Como é que as pessoas estão se acomodando na rua estreita Seguindo já para o momento final Isso aqui é o pessoal do Divino Na frente Olha só E aí a gente acompanha aqui As pessoas também acompanham aqui da porta de casa Olha só Essa é a procissão É uma procissão que vai culminar No levantamento do Mastro de São Sebastião Muitas pessoas aproveitam pra fazer promessa Então aqui é um festejo muito tradicional em Caxias E aí a gente vai mostrando aqui Esse senhor aqui, ele há 49 anos, é isso? 49 anos já? Qual o seu nome? Sebastião Sebastião, né? Tem o nome do santo É, 49 anos Por que que... Por que que... Por que que...